A CIDADE NO BRASIL Um pé na frente para o superar E por mais longe que já tenha sido Há sempre um passo que ainda podes dar Tira a corda do pescoço, salta do fundo ou do poço Assuma o teu esboço, nem que dou até o osso Sem esquecer o que te faz remar É lá que a sorte te vai encontrar Sempre andei, atrás do impossível e sei Aquilo que és capaz de dar Há sempre um espaço para mais um lugar Sempre andei a tentar subir-me nível E sei que o teu momento vai chegar Há sempre um espaço para mais um lugar Salve-te no teu império Enfrente ao medo com ambição Tu és a chave de cada mistério Não há sucesso sem desilusão Mesmo que tudo te faça cair Não é o não que te vai derrotar E a passo a passo tu vais conseguir Dizer no topo este é o meu lugar Quero estar mais alto, olha em frente Não desistes, tu és trono Vais bater com a mão no peito Gritar como o King Kong Só não pares, é de caminhar O que imaginas pode bem chegar Sempre andei Atrás do impossível e sei Aquilo que és capaz de dar Há sempre um espaço para mais um lugar Sempre andei a tentar subir-me nível E sei que o teu momento vai chegar Há sempre um espaço para mais um lugar Mesmo que ainda não tenhas nada Acredita na missão Impossível é palavra Foco e ambição Keep it up, segue em frente Assente no presente Guarda bem na tua mente Tu podes ser diferente Junto à fama do teu lado Eles são o teu backup Mira ao alto, dá o salto Samba, aponte-se, level-up Xéu, acolmes atrás das pistas Dá passos realistas Não desistas Há sempre um espaço para mais um lugar Sempre andei Atrás do impossível e sei Aquilo que és capaz de dar Há sempre um espaço para mais um lugar Aquilo que és capaz de dar Sempre andei a tentar subir-me nível E sei que o teu momento vai chegar Há sempre um espaço para mais um lugar Há sempre um espaço para mais 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 um espaço Obrigado.